e salve salve galera do youtube bem-vindos ao canal de onibala games bora que jogar mobiles legenda de vento e esse vídeo que ele não tá tendo esses vídeos nem de móveis a gente que nunca não tá tendo muitos views né mas é um jogo que eu tô gostando de jogar então por isso que eu continuo sempre atrás de gameplay deles aqui beleza é meu peço assim para você dar aquela força né deixando aí o seu like beleza curtindo aí é não foi inscrito no canal se inscrevendo é um jogo legal de garma ele é um jogo assim o jogo é basicamente tudo automático nem mas eu gosto de jogar eu acho bacana essa aventura aqui dos móveis legenda eu acho até mais mais legal de julgado que o próprio móveis legenda bang bang né aquele bang bang ali é um jogo que é muito certinho para jogar né você tem que jogar muito certinho ali dentro dos esquemas do jogo a respeito de herói quando você pega certo herói você tem que julgar é conforme assim as outras pessoas que indicam né para você fazer é digamos assim que o jogo já tem um roteiro né para você jogar nele ali então por isso eu não curto muito jogar móveis legenda é o bang bang esse aqui eu tô gostando mais de julgar porque esse aqui eu mesmo monta o time que eu quiser realmente tem algumas fases que a gente precisa passar com um tempo certo time mas não é sempre né você pode jogar aí com o seu time de heróis favoritos embora foi aqui para alguém me coisinha beleza não esquece de deixar seu like aí o bom de gravar esse jogo aqui também que eu não preciso fazer aquela edição dele aqui com com música né igual eu e o cachorro fiz um dos dois né no meu celular que tá dando os bugs eu tenho que fazer uma edição com música para fazer o game play que mais suave né deixa eu ver aqui e tentar julgar o mental das heróis que tem que julgar os heróis para três estrelas aqui um verão e para três estrelas aqui tá tá fazendo muita falta para mim ver se eu consigo pegar aqui heróis tecnológico vamos ver se vai sair algum três estrelas cinco estrelas né não veio nenhum e deixa eu ver aqui na amizade acho que eu consigo pegar deixa eu doar aqui coração e receber tem que ter um outro aqui bom para ver emprestado qual qual e vocês acha que é bom para gente ver emprestado comente aí deixe de comentar aí eu peguei esse aqui ó pegar mais forte aqui tia vamos ver se eles vão disponibilizar né para mim usar emprestado vamos fazer aqui a novela nenhum heróis cinco estrelas já tem essa em jogo liberar os heróis cinco estrelas para mim aqui deve vir aqui deve vir um do caos lá né para aumentar ele para eu para uma estrela e não era isso que eu queria dá para me rodar mais uma vez aqui ó agora não vai vir nada com certeza opa que meia língua 92 e isso é bem nenhum que eu queria ganhar né eu sei que eu não tinha lá ainda esse aqui também não tinha ele não é uma olhada nesses dois aqui de repente não é até para usar né das trevas ó só que ele é lutador né então você vai pegar mais um ali a andar não acabou as gemas e a cadê o negócio aqui do calço sacanagem vou pegar tecnológico é bom que agora vai dar para fazer fusão de vários heróis aqui quer ver o santuário da corde vamos ver e lá vários heróis para fazer fusão agora hein é bom que quando joga o herói para para seis estrelas aí eu posso aumentar qualquer herói né o seno ali do da mesma classe né tecnológico igual aqui ó tem esse aqui das trevas né eu posso usar as trevas aqui para aumentar ele é mais uma estrela para duas estrelas vermelhas né bom isso agora no caso dessa daqui ó que tá duas estrelas e olha para fazer fusão aqui mano mas vou fazer eu te vi que que vai dar aqui eu vou aumentar para três estrelas mó que top em achei que tinha que colocar ela duas estrelas para aumentar ela por mais uma estrela e aí foi top demais que eu ver mais um herói aqui e para mim aumentar o nível de estrelas dele essa aqui já tá agora tem que ter mais uma três estrelas agora para aumentar o leve tá vendo aumentar ela para 4 estrelas aí deu ruim né deixa eu ver se aqui você tem algum ruim que ele tem ali ó para aumentar para duas estrelas ela tem que ser do mesmo né eu sei que atrapalha um pouco ali tem um outro aquele que eu tenho com com estrela eu te ver esse aqui ó deixa eu ver se eu consigo ah não vou ter mas aqui não compensa fazer agora vamos tirar queria aumentar esse aqui mano para duas estrelas também que eu sei que eu tô usando ele muito mas por enquanto eu vou deixar do jeito que tá ali não vou aumentar mais ninguém não então deixa eu ver o que tem para pegar aqui ó a reivindicar qualquer herói oito estrelas boa hein heróis em oito estrelas que ele tá rolando aqui de vento para gente pegar aí você quer aquela arena arena crono né deixa eu ver se eu encontro uns desafiantes aqui é meu time agora tá cabeloso ali e mano tá faltando um herói aqui no 140 caim tô muito forte não mas tá evoluindo né você colocar um herói ali com oito estrelas né três estrelas vermelhas tá fazer em deixa eu ver aqui vou fazer os cinco ataques nessa arena crono aqui acho que é 5 ou 6 em aí no finalzinho ali quase segurou a batalha em marco próximo desafiante eu quero pegar essa herói aqui ó essa última dele ali ó que o meu herói foi nela eu acho bem da hora habilidade dela eu acho que ela é muito forte eu acho que ajuda bastante ela no time de repente eu conseguir pegar ela acho que eu tento focar nela ali para aumentar o poder dela e o nível de estrela e agora o próximo oponente vão tá abrindo só o ponente razoável né que dá para mim ganhar tranquilo e eu queria aumentar o nível desse herói do causa ali ó esse aí que usou habilidade agora do dragão queria aumentar ele para seis estrelas mas para ganhar outro herói dele eu acho que é bem difícil quando eu juntar tem uma loja que dá para comprar né ele se eu não me engano aí eu vou ter que juntar a quantidade de moedas lá da loja para comprar em outro dele só que eu acho que para comprar eu vou ter que atualizar a loja atualização da loja lá eu acho que é tomara que é não sei eu acho que é mil gemas mil gemas para atualizar a loja porque isso é puxado demais e aí doito horas aqui bem bem eise todo baixo passar bom demais bom que aqui não tem essa questão de classificação né a gente parei ali quanto mais você vai participando mais você vai subir no ranking aqui não tem esse esquema então eu não sei como que que seleciona que o time inimigo né mas pra mim tá bem tudo fácil em último ataque ó esse ele já tem um herói bem mais forte que ele ó 136 aqui pode ser um problema deixa eu só fazer um esquema aqui onde já tá caído tem esse aqui que eu tô tá quase 120 né isso bem que nem vai dar para colocar 120 é mas acho que esse herói ali 136 acho que vai ser um problema vamos ver né se eu conseguir finalizar o time dele primeiro todos os heróis primeiro talvez capaz para matar ele se bem que eu acho que ele até morreu não morreu não tá lá no fundo não tá com vida para dar nada mas aqui agora que nós pega ele igual falei matou todos os heróis ali ó ele nem aguentar tancar sozinho não porque ele não é tanque aí o problema é juntar essas moedas aqui para comprar esse trem você tá louco deixa eu ver se aqui tem algum herói do caos aí ele aqui ó dá para comprar ele aqui né mas eu não tenho a quantidade suficiente de moedas tem muita ainda que mais tem mais uma coisa que a gente pegar deixa eu voltar aqui ó então eu tenho uma outra loja que eu não me engano que tem ele também que vem procurar aqui eu queria pegar também o o equipamento amarelo nem só que pra mim ainda não tá aparecendo não não é essa lógica não não é essa eu acho que não tem não achei que tinha nenhuma loja que dava para pegar dele mas pelo visto não tem não se desse para comprar direto eu compraria é realmente não tem nenhuma loja só naquela lá da arena mesmo e aí deu ruim fechar algumas missãozinha de área aqui que é fácil fechar e essa aqui ó você quer bem aí fechar o bom que eu vi que já tá vip 4 aqui né aí é só enviar rapidamente ali ó e vai suave 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 a questão da arena corona ali eu não sei como que é a questão da classificação né pra selecionar os oponentes inimigos o que mais aqui essa tem essas ruínas de acaxique pra fazer essa que eu já fiz em agora tem a terceira aqui ó no capítulo 3 aqui depois eu vou gravar aqui passando ela tomara que dê pra completar de primeira tem que ter mais morta também é essa bastante tem algumas coisinhas aqui ainda pra fazer em aqui é tudo coisa rápida bom galera o esquema é esse aí beleza é vou tô naquele esquema aqui de gravar uma gameplay a cada 8 horas mas nem sempre vou gravar assim do mesmo jogo né tem dia que vai variar tem dia que vai ser Clash of Zombies 1 ou 2 ou MOBs Legend of Adventure pode ser que tenha dia aí que eu venha com um jogo diferente né mas assim eu peço aí a presença de vocês beleza mesmo que não for que não seja um jogo que vocês gostem entra ao menos pra deixar o like no vídeo aí vai dar uma força aí pro canal que a presença de vocês aí ajuda demais vou fazer só esses dois ataques aqui no nesse chefe aqui já termina a gameplay vamos ver se eu consigo fazer um dano alto aqui agora geralmente eu pego aqui uns 21 22 22 baú mais ou menos agora ali já fiz 18 ó 19 vamos ver é deve chegar nos 22 de novo é 22 é 23 baú tá bom meu time tá bem fraco viu meu time tá bem fraco tem que fortalecer eles mais depois eu faço esse outro ataque aqui mas eu vou terminando o vídeo aqui mais uma vez peço você para deixar o seu like se você não for inscrito no canal se inscreva galera é fique com Deus até o próximo vídeo e valeu tchau 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 tchau